Seleção da Europa ou da América? Qual é a mais forte? A estrela bate caça a pé Tipo é o goleiro da América, irmão Ele entra na sua mente e é monstro indecisão A Europa vem quente com outro paredão Cortou a indecente, tem um lima na mão Latera direita da América Nosso quadrilatero que é o quadrat Geometria pro futebol Maluco rápido tipo Leopard O time oposto correndo também Claro que é Walker, do nome é Hot O cara não anda, o cara não caminha O cara é uma bala queimando o cramado A zaga é perfeita, América tá feita O marquinho deita, a área fica estreita Mas a Europa chega, com cabra porreta Van Dijk respeita, trompe igual com a reta No Winston Pelos carros, eu tô na sua bola É xílio E é o outro pedido americola Mas a Europa é treta, e tira de letra Rubem Dias feita, até o capeta Down, lateral, street americano Vem o Davis Não brinca com o homem Vacila, tu vai de beise E o time da Europa tem Robertson, o cara é crazy Marcando e achando os parceiros Ele é certeiro, que nem o Waze Volante com a faca no dente Nosso continente é o Casimir É brabo de bater de frente Desce o pente, não dá respiro Na Europa rodre a mega mente Só passa e quente Tira o suspiro Maluco é onipresente Chega na frente, solta no tiro Canhão com a direita América tá feita Valverde na meia Sol chute na beia Mas a Europa chega Abre nós pra seta O Bellingham deita É a joia perfeita King girl Reunindo a neguagem ao planeta Elega Vem pela América mostrando a preta Mas a Europa é treta Debrunha essa gaveta Carçom com a bandeja E olhinho de luneta Ataque americano Quem que pega? Fardaço com seu cabelo E na ré Chega na Europa Vem voando Papalé Bapê Acelerando Igual uma égua Na ponta esquerda América tá feita Neia cinco estrelas Deu mole a careta Mas a Europa chega Com papai na seita Fera portuguesa Broca igual capeta Centro A vida América que bro que broca É brilha Alvaro estambulinha Já tem copo Mas a Europa é treta De hack ele chega Ralandio cometa É fogo na javeta Mais um vídeo feito com a maior casa de entretenimento esportivo do Brasil Estrela Best Finalista do prêmio e best Curtiu? Vota lá na Estrela Best Link na descrição Tchau 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 Tchau